Sua casa linda ainda em 2023, Castro Móveis. É isso mesmo, decore sua casa ainda para o Natal com esse sofá maravilhoso para otimizar seu espaço. Ele é 4 em 1. Ele é um sofá living, um sofá com chás, um sofá retrátil e ainda vira uma confortável cama por 12 parcelinhas de 299 reais. Agora, quer um sofá living? Olha que charmoso esse sofá de 3 lugares por 12 parcelinhas de 239 reais. E essa mesa redonda com 4 cadeiras super charmosa por 12 parcelinhas de 349 reais. São 5 endereços, aproveita tudo isso, é Castro Móveis para você. Corre!